geralmente a pessoa que fala pra você, aproveita a sua vida enquanto você é novo, geralmente essa pessoa, ela aproveitou a vida enquanto ela era nova, e ela ou ainda tá fodida, ou ela passou muito tempo fodida na vida. Porque dificilmente você vai ver uma pessoa que plantou, que foi lá, se dedicou enquanto era jovem e hoje tá colhendo os frutos daquilo, dificilmente essa pessoa vai falar pra você isso, pra você curtir a vida enquanto você é novo. Porque não faria sentido. Qual o sentido que faria se eu ou o Capitão Cacava que chegasse pra vocês e falasse assim, ó, se você tem 18 anos, cara, vai encher a cara, vai sair, vai beber, vai curtir. Sim. Se quando a gente tinha 18 anos a gente não fez isso. Não é? Então não faz sentido algum. Não escute pessoas que são derrotadas, que são fracassadas, que são pessoas amargas, que não venceram na vida e que gostariam de ter vencido. Eu sempre falo, busque, escutar e ser orientado por pessoas que já fizeram aquilo que você quer fazer. Porque aí você tem pelo menos um guia ali no seu caminho de alguém que já fez aquilo que você tanto sonha. Não, não, não. Não, não. 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 Tchau.